A treinadora da seleção sub-15 feminina, Simone Jatobá, convocou nesta terça-feira, 04-07, as jogadoras que vão participar de uma série de treinos na Granja Cúmari, em Teresópolis, no período de 16 a 22 de julho. Kessley de Oliveira, a Mahri, que atua como volante e meia no Criciúma, está entre as selecionadas. Mahri, jogadora do sub-15 do Criciúma Foto, Lucas Perraru barra Criciúma S. Foram 26 atletas convocadas. A comissão técnica da seleção da B15 será a mesma da sub-17 que desde 28 de junho está participando de treinamentos na Granja Cúmari e segue até o próximo dia 9 de julho. Estou muito feliz com essa convocação. Sou grata ao meu clube, profissionais que atuam diariamente conosco e principalmente minha família, que sempre me apoiou e acredita no meu sonho, enalteceu a Mahri, que é natural de Porto Alegre e está no Criciúma desde 2021. A técnica da categoria, Renata Machado, também comemorou a convocação da atleta. Estamos muito felizes pela escolha da Kessley, a nossa Mahri, para esse período de treinamentos com a seleção. Ela tem apenas 13 anos e acreditamos que se continuar com essa dedicação aos treinamentos e jogos, certamente será uma promessa no esporte feminino. A técnica da seleção, Simone Jatobá, ressaltou a importância dessa integração entre as categorias de base para a formação e aprimoramento das jogadoras neste período. Eu acredito que isso é extremamente importante. Nós temos uma metodologia na Sub-17 e trabalhando com a Sub-15 fica muito mais fácil essa transição, a forma de passar o conhecimento, porque a comissão técnica já vai conhecer as atletas, afirmou. Assista ao vídeo e conheça mais sobre Mahri. Conheça Mahri, do Sub-15 do Criciúma e convocada para a seleção. Veja também.